Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai lá diariamente às 6 horas da tarde. Ele começa às 6 e vai até mais ou menos por volta de 6 e meia, também conhecido como 18 e 30. Então, vocês sabem que de segunda a sexta a gente está sempre aqui tratando de um assunto relevante para principalmente o que nós estamos vivendo no momento, que é essa grande pandemia. Nós estamos, inclusive, fazendo os programas das nossas casas. Eu estou aqui no meu escritório e logo, logo eu vou dizer que o convidado desse programa também está no seu escritório, lá na sua residência, tá bem? Então, vamos lá. Vocês fazem esse programa diariamente, porque vocês mandam para cá as perguntas que vocês querem. E elas podem chegar até nós através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Pode vir também através do nosso WhatsApp, que é o prefixo 51-985-946773. E vocês podem também assistir esse programa ao vivo, no Facebook. Quem está ligado na página do Facebook, acessa ali facebook.com.br. Então, vocês podem acessar e ligar e ver exatamente, como está aí na tela, o endereço do Facebook, para que vocês saibam exatamente e vejam o programa ao vivo. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande, mas grande mesmo, de receber aqui uma das maiores autoridades desse país em direito do consumidor, que é o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem. Mais uma vez, uma satisfação de estar participando desse programa, né, Machado Filho? Sempre que participo, me lembro do Adão Oliveira, que chamou, apresentou para o presidente da TVE. Este programa tem um âncora especial. Quem é? Vou buscá-lo. E apresenta Machado Filho. E Machado Filho, desde o primeiro programa, é o nosso âncora. E o que dá sustentação a esse programa. É uma satisfação participar com você, Machado Filho. E saudade do Adão Oliveira. É verdade. A saudade da gente aumenta cada dia que passa, porque essa quarentena não nos permite mais estarmos próximos um do outro. Tanto que eu estou na minha biblioteca, no meu escritório, e o professor Bonato também está na biblioteca dele. Quer dizer, parece que é uma coisa legal, mas não é. São dois locais completamente diferentes. Eu na Zona Sul e o professor lá na Zona Norte. Professor, eu gostaria de lhe perguntar, logo no começo do programa, como é que está a relação entre as pessoas que têm problemas junto ao Procon, junto a Anatel, junto a essas coisas todas, esses órgãos todos que tratam do direito do consumidor. Como é que está a relação dessas pessoas nesse momento, já que nós estamos em plena pandemia? O atendimento, preferencialmente, principalmente às pessoas que estão no grupo de risco, Machado Filho, está sendo feito, está sendo oportunizado via online. Aquelas pessoas que não podem se dirigir ao Procon Municipal ou ao estadual, naquelas cidades que não têm Procon Municipal, presencialmente. Então, online, eles estão atendendo, atendem muito bem. Basta entrar lá na página do Procon Municipal, do município, de cada um aqui no nosso Porto Alegre, e fazer lá a sua reclamação, que o Procon, em no máximo 48 horas, faz contato. Se for necessário alguma prova, pede para o consumidor encaminhar também, digitalizando documentos e toma providência, sim. E quando é feito presencialmente, Machado Filho, com todos os protocolos de segurança, álcool gel na entrada, todos os funcionários usando máscara, não entram reclamantes lá, né, consumidores que têm reclamações a fazer sem o uso de máscara, que, aliás, é obrigatório e nem precisaria ser, porque é uma segurança para cada um de nós. Então, estão voltando paulatinamente ao atendimento normal. Claro, né, isso vai demorar um pouquinho ainda, por isso, então, esse atendimento aí com todas as regras de segurança. Ontem até eu me dirigi a um cartório aí, com hora marcada, com tudo, os funcionários tudo com máscara, álcool em gel, tudo certinho, separado, com 3, 4 metros de distância, um cliente do outro. Então, as regras de segurança à saúde estão sendo praticadas conforme os protocolos exigidos pela Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal, que, aliás, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, especificamente, que eu conheço, né, Machado Filho, estão de parabéns, porque, realmente, o nosso Estado está sendo modelo, inclusive fora do Brasil, pelo projeto adotado de segurança no que tange à saúde. Pois é, que bom que o professor Bonato nos dá essas explicações todas e nos diz tudo exatamente como estão acontecendo e como estão acontecendo os problemas com relação ao consumidor. Graças a Deus está tudo bem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente tem pouquíssimos pessoas, infelizmente, que morreram desse Covid, mas são poucas em relação ao número de habitantes que nós temos realmente é muito pouco. Professor, nós temos diversas, mas diversas perguntas aqui e eu vou começar a fazê-las para o senhor. A primeira é do Weber, mora aqui em Porto Alegre, e diz que está cursando Engenharia Mecânica em uma instituição particular. Logo que retornei a cursar a graduação, elaborei uma planilha, na qual constam as disciplinas que compõem a grade curricular, a fim de programar o andamento da minha formação, tanto em relação ao tempo, como também aos custos que são inerentes e altos. Na programação inicial, a previsão de coloação de grau era o segundo semestre do ano de 2020. Infelizmente, essa previsão não se concretizará devido à universidade não disponibilizar as disciplinas necessárias desse modo, postergando em um tempo destinado em mais de dois semestres. E a justificativa que a universidade tem apresentado, professor, é que não consegue pessoas para formar um número grande, para poder formar uma classe. Então, o Weber quer saber o que ele faz, professor. Tem que procurar, Weber, eu acordo, porque assim como a universidade está afirmando que foi atingido por um fato imprevisível, você também foi, você tinha uma previsão de formatura no semestre tal, segundo semestre de 2020, e será postergado aí para o segundo semestre de 2021. Ou seja, aumentarão os seus gastos? É uma pergunta. A universidade, até com justa causa, pode. Olha, é uma situação imprevista, etc. Nós vamos ter que, para manter a grade curricular, estender por mais dois semestres. Agora, e o preço que o Weber está pagando? Ele vai pagar mais dois semestres, porque ele também foi pego. Então, o Weber tem que procurar a universidade e tentar, e o melhor de tudo é tentar um acordo. Agora, se não conseguir, e você verificar que por também uma imprevisão que atingiu você, você terá prejuízos financeiros, bom, aí só restará a busca do poder judiciário para resolver essa questão. Você não pode ser prejudicado. A universidade, a faculdade não pode ser prejudicada. Mas tem que buscar um consenso para que chegue a um denominador comum. E o acordo sempre é o ideal, Weber, porque no acordo as duas partes saem satisfeitas. O que, às vezes, não acontece com uma decisão judicial, que pode contentar uma parte, mas não a outra. O ideal é buscar um acordo, tá, Weber? Se não conseguir, bom, aí digo, avise a universidade, olha, me desculpe, mas eu vou buscar os meus direitos em juízo. É assim que a gente age, não é? Quando não se consegue resolver com um acordo. Tá, é, Weber? Professor, eu estava com um pequeno probleminha no meu microfone. Espero que agora já tenha salado. Então, vamos lá, vamos continuar com as perguntas. A dona Isaura, aqui de Porto Alegre, ela tem um problema seguinte. Muita gente tem esse mesmo problema. Meu médico tem consultório na rua São Luís, no bairro Santana. Lá existe parquímetro, inclusive com nova tecnologia que registra se paguei ou não o estacionamento. Sempre que tenho consulta, estaciono, pago o estacionamento no parquímetro. E quando volto, um guardador de carros exige que eu pague para ele, que ele estava cuidando do meu carro. Tenho medo de não pagar, pois podem danificar meu veículo. E ela quer saber se isso está correto, professor. Obviamente que não está, né, Machado? Filho, o município de Porto Alegre tem uma lei proibindo essa atividade, que há um determinado tempo até foi regulamentada. Mas agora há lei proibindo, por quê? Exatamente por causa dos parquímetros, não é? Então não é justo que a pessoa pague para a municipalidade, não o município, e ainda seja extortida, porque isso é extorsão, não é? Ameaça de arranhar o carro para esses, entre aspas, guardadores de carro, que a gente sabe que não guardam nada. Então o que tem que fazer? A telespectadora tem que exigir da EPTC, que estão em providências, naquele local ali na Rua São Luís, que aliás é uma avenida muito movimentada, exigir da EPTC e a EPTC com a Brigada Militar fazer o giro ali e tirar essas pessoas, pois a lei proibindo, como é que elas estão aí ainda, né? Então a consumidora está plenamente coberta de razão. Isso é uma questão até de segurança pública, porque alguém está cometendo um fato contra a lei. Está bem, telespectador? Tem uma pergunta aqui de uma pessoa chamada Cláudio, mas que eu tenho certeza absoluta que não é o professor Cláudio Bonato. Claro, porque... Não, mas eu tenho uma irmã chamada Cláudia, irmão Cháudio Filho. Tem uma irmã chamada Cláudia. Ah, tem uma irmã. Não deve ser irmã. É, tem uma irmã. Mas esse é o Cláudio, que mora aqui em Porto Alegre também. Eles fizeram um refrigerador no crediário de um grande magazine aqui de Porto Alegre. Paguei as duas primeiras prestações no mês seguinte e fui despedido do emprego. O refrigerador serve para guardar uma medicação que minha filha de 11 anos utiliza. Fui até a loja tentar negociar e eles me disseram que não podem fazer nada. Ou pago o que devo, ou eles serão obrigados a retirar o refrigerador da minha casa. E o Cláudio diz que espera uma ajuda, professor. Mas, claro, Cláudio. Primeiro, não vão entrar na sua casa sem uma ordem judicial. Para obter uma ordem judicial, eles vão ter que entrar com uma ação de busca e apreensão do refrigerador. Você vai ter o direito de se defender, porque o direito de defesa é sagrado e assegurado constitucionalmente. Aí você dirá que perdeu o emprego, justa causa, perdeu o emprego, e que o refrigerador para você, Cláudio, por necessidade da sua filha, é um bem essencial. Não há juiz, Cláudio, que vá dar guarida à pretensão dessa empresa. Porque é uma empresa, com todo respeito, que não tem o mínimo de bom senso. Ora, o consumidor vai lá, diz que perdeu o emprego, que quer pagar, mas não tem a condição de pagar aquela prestação. Ou seja, aplica-se aí a teoria da onerosidade excessiva. Ninguém é obrigado a passar fome ou ter prejuízo na sua saúde para pagar dívidas. Isso parece óbvio. E a lei coloca isso muito claro, Cláudio. Então, você é uma pessoa de bem, não vai esperar que eles tomem essas providências, não é? Mas eu quero dizer a você que todo o direito está do seu lado. E se alguém tentar entrar na sua casa, que é o seu abrigo inviolável, sem uma decisão judicial, chame a polícia. Está bem, Cláudio? Agora, você pode, não é? Já que está acontecendo essa situação, procurar o judiciário, entrar com uma ação contra a empresa, uma ação de consignação e pagamento no Juizado Especial do Cível, dizendo eu tenho um contrato cuja mensalidade é tal, eu preciso da geladeira, por isso, por isso, por isso, por isso. E como desempregado, só tenho condições de pagar x. Então, não é juiz que não vai lhe dar ganho de causa, Cláudio. Não se preocupe que o direito está todo do seu lado. Deixa eu fazer a pergunta que vem da dona Sirlei, ela mora aqui em Porto Alegre também. Ela disse que esteve numa loja para comprar um determinado produto, mas ela verificou que o produto era muito inferior ao que estavam anunciando. O marido da dona Sirlei disse que isso era propaganda enganosa. Aí ela disse que peço que me informem se é verdade, não comprei o produto. Óbvio. E você fez bem, Sirlei. Aí é uma questão de oferta enganosa. Porque a publicidade, nós só podemos chamar de publicidade enganosa quando advém de anúncios publicitários. foi tornado público através de anúncio publicitário, na televisão e tal. Porque quando está lá na vitrine da loja, ou vem naqueles prospectos da própria loja, aí não se chama de publicidade. Mas é uma oferta enganosa. E a oferta, tanto quanto a publicidade, que é o veículo da oferta, Sirlei, não podem ser abusivas. Entende? Então, o direito está todo do seu lado. Eles têm que cumprir o ofertado, ou a publicidade, que é o veículo da oferta. Está bem, meu amigo? Vá lá e exija aquele produto anunciado na oferta ou na publicidade. E não o que quer lhe impor. Porque lá pelo artigo 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta é um pré-contrato e, como tal, se o consumidor aderir, obriga a empresa. Eles têm que cumprir isso. Não reclamo contra eles no Procon, que elas vão receber uma multa tão grande que nunca mais vão fazer isso. É assim que a gente depura o mercado. Porque esses maus fornecedores, Sirlei, causam malefícios a nós, consumidores, mas principalmente aos bons fornecedores, porque a concorrência é desleal. Entendeu? Eles, com o mínimo de custos, procuram o máximo de lucros. Enquanto o fornecedor sério, ele busca o lucro justo, porque ele quer tornar cativo os seus consumidores. Muito obrigado pela pergunta, Sirlei. O direito está todo do seu lado e o seu marido tem razão, viu? Acho que ele tem conhecimento de direito. Parabéns. A dona Soraya, ela mora em Santana do Livramento. Ela diz que, perto da minha casa, tem um brick que vende móveis eletrodomésticos usados. Como desejava comprar uma máquina de lavar louças, passei lá e encontrei uma que parecia estar em estado muito bom. Adquiri o produto, paguei a vista e meu marido mesmo instalou. Passados 15 dias, a máquina parou de funcionar. Chamei um técnico e ele me disse que o motor havia queimado. Fui até a loja e o proprietário me disse que se tratava de uma máquina usada e que, por isso, ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre o produto. Isso é verdade, professor? Que beleza de pergunta, Machado Filho. Isso acontece com milhares de pessoas. Quem foi que disse que o produto, para ser objeto de relação de consumo, tem que ser novo? Não, a relação de consumo se dá entre um fornecedor, uma empresa profissional, o Brick é profissional, e um consumidor ou não profissional. A telespectadora de Santana no Livramento comprou uma máquina. Aqui, Machado Filho, dá para exemplificar muito bem o que é garantia contratual e o que é garantia legal. O Brick não deu a garantia contratual, porque garantia contratual é facultativa, porque ninguém é obrigado pela Constituição e pelas leis a contratar. Então, a garantia contratual do artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor é facultativa, mas tem uma garantia que é obrigatória. Qual é? A da lei, a do artigo 24. A garantia legal é obrigatória. E como a máquina de lavar roupa, que é o espectador aí do Santana no Livramento, é um bem durável, Aplica-se o artigo 24 com o artigo 26, inciso 2, que dá o prazo da garantia legal de 90 dias. A máquina estragou dentro dos 90 dias? Óbvio! Estragou no 15º. Você tem o direito de exigir que ele pague pelo conserro da máquina ou receba a máquina de volta e lhe devolva o dinheiro monetariamente corrigido. Entra no Juizado Especial Civil aí, Santana no Livramento, contra ele. Você vai ver se o juiz não vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor e você vai ganhar a ação. Que beleza de perguntar! O bem usado, não de um vizinho para o outro, Machado Filho, porque aí não é relação de consumo. Agora, de um BRIC, de uma empresa que trabalha com bens usados, como profissional automóvel usado, é uma relação de consumo se o adquirente for o não profissional que preencha os requisitos para ser considerado consumidor. Aplica-se aí a garantia legal de 90 dias. Tá, Machado Filho? Está totalmente coberta de razão legal a telespectadora lá de Santana no Livramento. Professor Claudio Bonato, o Renato, que mora na cidade de Safucaia do Sul, ele diz que o costuma frequentar uma lonjonete que fica próxima da casa dele. Na semana passada, ele esteve lá e pediu um lanche com carne de frango. Quando provou o sanduíche, ele notou que a carne estava com um gosto diferente e parecia estragada. Ele reclamou e daí o dono da lonjonete disse que o gosto era aquele mesmo e que como ele já havia mordido o sanduíche, ele não poderia mais devolver o dinheiro. Mas como é que o cara vai provar o sanduíche e saber que a carne está estragada sem morder? Tem que morder, senão não faz saber. Bom, ele quer saber o que ele faz, professor. Mas tem que denunciar na vigilância sanitária esse restaurante aí, esse bar, e avisar para mim, para o Machado Filho, que nós não passamos nem na frente. Mas que horror! Saúde pública! Fala, Machado. Não, não, eu digo, nem na frente nós passamos, professor. Não, nem passamos, nem pelo amor de Deus. Isso aí deve ser o sanduíche feito com carne de urubu. Mas que é isso? Mas como é que o cara vai saber que está estragado sem morder? Só se ele tiver o nariz daqueles de, sabe, de aspirar a três metros de distância. Mas o que é isso? Mas o que é? Represente na vigilância sanitária aí da sua cidade. É esteio, né? Aí, a vigilância sanitária e no PROCON. E olha aqui, telespectador, quando nós desconfiarmos disso aí, tem uma lei, tem lei municipal, estadual e federal, que o consumidor tem o direito de visitar a cozinha do estabelecimento para verificar a sua condição de higiene. Isso é uma questão de saúde pública. Tem que denunciar esse bar aí e entrar com uma ação contra ele pedindo o seu dinheiro de volta. Tá, meu amigo? Que beleza de pergunta. Professor, eu queria fazer a última pergunta do programa. Ela vem do Sérgio, que mora na cidade de Esteio. E diz que na semana passada estava na Rua da Praia, em Porto Alegre, quando começou a chover. Comprei um guarda-chuvas que um vendedor me ofereceu. Paguei R$25. Andei duas quadras e o mesmo fechou e não abriu mais. Aí ele voltou e o vendedor disse que não me devolveria o dinheiro, pois o produto tinha sido vendido em bom estado. Aí ele disse o seguinte, não é pelo valor, mas tem obrigação de pagar por um guarda-chuva que não funciona? Claro que não. E o legislador foi muito feliz ao definir, Machado Filho, a figura do fornecedor. Quando coloca lá que pode ser fornecedor, inclusive a pessoa despersonalizada. Aqui não tem CNPJ, que não está regular, como esses vendedores de rua. Então foi lá, vendeu o produto. Tem a garantia, um guarda-chuva me parece que não é um bem para durar 30 dias. É um bem durável. Então tem 90 dias de garantia. Agora, para onde chover, ele fecha o guarda-chuva e o guarda-chuva não abre mais. Não, não abro mais. Quer dizer, guarda-chuva que não abre, não guarda-chuva. Isso aí vai servir no máximo como bengala, com todo o respeito. Agora, entrar uma ação, o telespectador dirá, ah, mas são 25 reais. Aí eu sempre falo, naquela obra do grande doutrinador alemão, Rudolf von Yeren, em A Luta pelo Direito, o direito não se mede pela sua quantificação econômica. Direito é direito. E o telespectador está no seu direito de exigir um guarda-chuva novo ou o seu dinheiro de volta. É presente na municipalidade, porque se este vendedor ambulante está registrado, provavelmente ele vai perder o seu alvará, porque não está atendendo as expectativas do consumidor no que tange a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. todo o direito ao lado do consumidor, Machado Filho. Professor Cláudio Bonato, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor, mesmo o senhor estando aí na sua casa e eu aqui na minha, longe um do outro, mas tive um prazer enorme em conversar com o senhor, o senhor é sempre o nosso convidado aqui. Como nós já estamos no fim do programa, professor, eu quero lembrar a todos vocês que amanhã eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde e vou tratar do direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá! Tchau! 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 Tchau!